Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vânia Martins, esse é o canal Rampa de Acesso e hoje eu tô com um vídeo muito especial sobre namorado, como identificar um namorado ideal. Gente, é uma super dica, na verdade são várias dicas que eu tenho pra dar pra vocês nesse vídeo. Então fiquem ligadinhos aí! Então, antes de entrar no assunto, eu já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no meu canal se você não é inscrito, isso é fundamental para que eu continue gravando o vídeo pra vocês, tá? Agora eu vou começar dando as dicas, só que antes eu quero lembrar uma coisa. Gente, essas dicas foram dicas que eu utilizei na hora de identificar o meu namorado ideal, entendeu? Na época que eu conheci hoje, que é o meu marido, né, o Cecílio, eu observei tudo isso que eu vou falar aqui pra vocês e eu acho que é uma ótima forma de você identificar se aquela pessoa vai ser um bom namorado ou até um bom marido, né? Então, não tô dizendo que eu sou a dona da verdade, que isso é lei, pra tu serviu pra mim, vai servir pra todo mundo, tô dizendo isso. Mas eu só tô querendo trocar realmente de experiência com vocês e mostrar aí como é que eu fiz para encontrar meu namorado ideal, né? Então, vamos lá! Primeira coisa que eu procuro observar, que eu procurei, né, na verdade, observar na pessoa, é quais são os objetivos dela? Porque eu, desde muito nova, já sabia o que eu queria da minha vida. Então, se eu já tinha a minha meta, eu queria saber qual era a meta dessa outra pessoa, né? Pra ver se batia, né? Porque não adianta, gente, de repente, você conhece uma pessoa, ah, ele é perfeito, ele é lindo, maravilhoso, e ele tem vontade de morar em Marte. E você não quer morar em Marte, você não gosta de Marte, não acha legal, e aí? O que que vai acontecer? Você vai ficar namorando, aí uma hora ele vai querer ir pra Marte, ou você vai morar em Marte, ou você vai ficar aqui e vai acabar um relacionamento, né? Então, é muito importante, se eu for no Marte aqui, pra dar um exemplo pra mim. Ei, meu Jesus, não é assim, nada a ver. É carinho. Entendeu? Mas é só pra você ter uma ilustração, pra você entender o que que eu tô dizendo sobre objetivos e métodos. Isso é muito importante, entendeu? Claro que nós temos pensamentos diferentes até hoje, né, amor? A gente tem outros pensamentos que a gente tem diferentes, mas a gente tá caminhando sempre pro mesmo lado, sempre pra mesma direção, entendeu? Então, eu acho isso fundamental. Então, quando você conhecer uma pessoa, procura saber quais são os ideais que ela tem, o que que ela quer da vida, o que que ela pretende ser, pra ver se tem realmente a ver com você. Isso eu tô falando, gente, pra você que quer namorar mesmo, não é paquerar, né? Paquerar é paquerar, não precisa de muita informação. Agora, se você realmente quer ter um namoro sério, um relacionamento que possa virar aí, talvez até um casamento, é bom você já observar isso desde o começo, tá? Uma outra coisa que eu sempre observei muito é a pessoa. O que que ela faz da vida? Qual a ocupação dela? Gente, isso não é questão de financeiro, não. Ah, ele é empresário. Hum, bom partida, hein? Não é isso não, gente, né? Nem é disso que eu tô falando, não. Isso aqui é bom, é bom, mas não é o tudo. Não é mesmo, mesmo, mesmo. A gente faz tanta gente aí com dinheiro que são pessoas sozinhas, né? Já casaram 20, 30, 40, sei lá quantas vezes. Quantas pessoas já tiveram vários casamentos falidos e tem dinheiro? Então isso não quer dizer nada. Eu tô falando assim, em relação à ocupação. O que que essa pessoa faz da vida? Porque a gente tá vivendo uma geração aí meio complicada, né, gente? Pessoas aí com 20, 30 anos que, tipo, não sabem pra onde vai, nem pra onde veio. Não procura fazer o nada, não estuda, não trabalha. Então, eu acho que uma pessoa assim, pra mim, né, falando do meu caso, não daria certo. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho um objetivo. Eu tô ali em busca. Se eu juntar com uma pessoa que tá vivendo, esperando o cair do céu, vocês acham que vai dar certo? Se você é uma pessoa que tem uma ocupação, você trabalha, você estuda, e a pessoa que você quer namorar? Ah, Vânia, ela tem 20 anos e ela só estuda. Beleza, faz o quê? Um cursinho? Uma faculdade? Tudo bem, bacana, dá força pra essa pessoa continuar. Vânia, a pessoa tem 25 anos, só tá estudando. É, eu já ficava meio assim, mas tudo bem. Vânia, a pessoa tem 30 anos e ela não estuda e não trabalha. O que você acha? Precisa dizer alguma coisa? Gente, como uma pessoa, nessa vida que a gente tá vivendo hoje, consegue ficar sem estudar e sem trabalhar? Eu não sei. Porque eu tenho milhões de atividades e eu procuro ter mais, porque nunca não. As coisas são muito difíceis, né? Então, eu acho que ver a ocupação da outra pessoa, ver o que ela faz da vida, é muito importante. É importante que ela tá se ocupando. Que mente vazia, você sabe, né? Pra que serve, né? Então, e a última coisa, assim, que eu observei muito, 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 quando eu conheci o Cecília. Na verdade, gente, foi a coisa que mais me chamou a atenção nele. E é uma coisa que minha mãe sempre me ensinou e eu já ouço isso há muito tempo, né? Aquele ditado que fala assim, quem é bom filho vai ser um bom o quê? Marino. Gente, isso, eu trago até hoje pra minha vida. E eu vejo em vários outros relacionamentos, assim, que eu conheço de pessoas amigas minhas, desconhecidos meus, que isso diz tudo. Diz tudo o que a pessoa é e como vai ser o seu relacionamento. Que é assim, se a pessoa não se dá bem com a própria família, ela vai se dá bem com quem quer. Não é verdade? Pô, se a família é tudo, gente, por mais que a gente tenha amigos, que a gente tenha pessoas que a gente goste do nosso lado, na hora do vamos ver, na hora quando as coisas ficam ruim, na hora da doença, o que é que tá do nosso lado? É a família. Então, eu acho assim, todo mundo tem problema com a família. Eu tenho, você tem, acho que quem não tem. Mas, só que a gente tem que ter o quê? Uma união, um respeito, né? A gente coloca as diversidades do lado, as diferenças, mas a gente respeita a nossa família. A gente quer estar bem, quer estar junto, quer dividir os momentos com a sua família. Aí você conhece uma pessoa e vê que a pessoa não se dá bem. Ah, porque não dá bem com o irmão, não dá com o pai, com a mãe, com o primo, com não sei quem. E, gente, não é assim. Então, eu acho que isso é um sinal, assim, sabe? Um dos principais. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque foi como eu conheci o Cecílio. Quando eu conheci ele, eu fiquei observando, eu sou muito de observar, ficava olhando. E ele falava muito da mãe dele, que ele ajudava a mãe dele, que isso, que aquilo. Ele morava com as irmãs, ele cuidava das irmãs, ajudava as irmãs. As irmãs dele também falaram muito bem dele pra mim. Todo mundo, né? Mas, principalmente, a família. Então, eu fiquei assim, poxa. Aí eu lembrei, né, desse ditado que a minha mãe sempre falou. Um bom filho vai ser um bom marido. E é verdade, gente. Como ele foi um bom filho pra mãe dele, ele é hoje um bom marido pra mim. Então, eu acho que isso é fundamental, vocês observarem isso aí no futuro namorado. Se já é namorado de vocês, ou se é um paquerinha que você tá querendo namorar. Vê como que é o relacionamento. Observa como é que é o relacionamento dele com a família dele. Isso quer dizer muita coisa. E também com as outras pessoas, né? Mas, principalmente, com a família. Eu acredito que vocês, observando esses três pontos, quais são os objetivos da pessoa, qual a ocupação da pessoa e o relacionamento dela com a família, Esses três pontos, eles são fundamentais pra você ter um relacionamento saudável e um relacionamento duradouro. E um relacionamento que pode se tornar até algo mais sério, como eu falei, o casamento. Tá bom? Então, essas foram as minhas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Claro que, além dessas dicas, tem as coisas básicas de qualquer relacionamento, né? O cara ideal, ele tem que ser fiel, tem que te amar, tem que te respeitar, mas é o seu básico, né? Isso aí, todo mundo sabe observar. Agora, esses três pontos são os que eu destaquei, porque foram esses que eu observei no meu marido, né? Que hoje é meu marido, mas que foi meu namorado e eu observei muito isso nele. Ele foi um ótimo namorado e um ótimo marido. Então, por isso eu posso estar falando isso pra vocês hoje, tá bom? Então, se quiser mais vídeos sobre esses assuntos, relacionamento, namoro, casamento, deixa aqui também que eu tenho o maior prazer de fazer pra vocês. Beijos! Até a próxima!